Meio dia, sete minutinhos, a SBT Interior está de volta ao vivo e olha só, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, vetou as emendas impositivas apresentadas por vereadores ao projeto de lei do orçamento do município para 2023. O orçamento para o próximo ano é de 2,3 bilhões de reais. A Melissa Alcântara então volta a falar com a gente de novo para trazer todas as informações. Mel, então conta pra gente, explica melhor essa história. Olha, Andréa, pra ser bem direta e explicar aí de forma bem simples pra quem tá assistindo a gente o que são essas emendas impositivas, seria como dar um cheque em branco para os vereadores. Essa proposta é inédita aqui na cidade, tem gerado bastante polêmica e o prefeito então vetou a proposta. Pelo projeto, os vereadores teriam aí quase 20 milhões de reais para gastar como gostariam, eles teriam quase 20 milhões de reais à disposição. De acordo com a oposição, essas emendas impositivas são aí bastante injustas, porque acabariam beneficiando aqueles bairros, aquelas regiões que têm maior representatividade na Câmara de Vereadores. Agora, com o veto do prefeito, os vereadores podem voltar a falar sobre o tema, mas só a partir do ano que vem. E pra justificar esse veto, o que o prefeito colocou? Colocou que essas emendas impositivas, elas são inconstitucionais. Vamos lembrar aqui que o Supremo acabou de julgar, não é, o caso das emendas de relator, que são bastante parecidas aí. A gente falando da Câmara dos Deputados e da Câmara de Vereadores aqui de Rio Preto, são situações parecidas. Lá o Supremo julgou então que isso é inconstitucional e pra justificar o veto, o prefeito também colocou essa inconstitucionalidade. O tema ainda não está encerrado, como eu disse, o ano que vem a Câmara pode voltar a discutir essa situação e derrubar ou não o veto do prefeito. A gente, claro, continua acompanhando. Eu, Andréa.